O formato dessa licitação, do edital, privilegiou muito mais a formação de infraestrutura, de tecnologia, de atração da quarta geração para o Brasil, do que propriamente uma preocupação com viés da arrecadação. Nós tivemos, estamos tendo algumas sobras, principalmente cerca de 53 lotes na Lua e 34 lotes na faixa P, que são sobras que, com certeza, em cerca de 95 da U mais T, mais 62 da P, que não tiveram renúncia, que são das empresas, então, evidentemente que nessas, tem muitas empresas que detêm a faixa P, que podem fazer negociação direta com quem comprou em as outras áreas. Então, isso nós temos que aguardar, porque, na verdade, o valor do edital não indiretamente pode tranquilamente passar dos 3 bilhões, porque, no fundo, vai haver negociação direta entre essas empresas para que haja negociação direta entre os compradores da faixa e nas proximidades da banda P. Em relação às sobras, nós vamos fazer uma análise mais detalhada da banda U, da banda U, que seria importante que a gente viabilizasse mais operações regionais na banda U. Nós já vamos discutir isso paulatinamente, junto também com a perspectiva do 3,5. Já coloquei isso para o Bruno, o 3,5 também é uma faixa que pode ser regionalizada, talvez no sentido de atrair pequenos investidores, investidores menores nessa faixa. Então, eu acredito que o Leilão teve essa vantagem de construir uma infraestrutura de ponta. nós, com certeza, somos o país que está na América Latina, com certeza somos o primeiro país que estamos junto nisso, porque essa colônia estaria fazendo essa, ali no 4G, e estamos, inclusive, na frente de alguns países europeus. Mas eu acho que mostra que o Brasil é um mercado potente, é um mercado importante, e a população, evidentemente, vai procurar novos serviços, e o 4G se demonstrou extremamente favorável à visão que a Anatel teve de lá em 2005. Não foi isso que começou o debate da utilização da faixa dos 190 MHz. Em 2005, nós concluímos o desempenho edital com a decisão lá atrás de destinação dessa faixa dos 190 MHz para o serviço móvel. agregou valor, agregou, inclusive, disse isso quando foi da votação no Futulecom em 2009, 2010, não me lembro, de que os operadores do MBS teriam a sua faixa muito mais valorizada do que se ficasse na mesma estrutura que estava. Eu acho que a decisão da Anatel foi acertada nesse sentido, porque nós estamos agregando valor ao setor de telecom, agregando valor à sociedade e agregando valor também à zona rural, que eu acho que é um investimento que o Brasil tem, essa dívida com o setor rural. Então, eu acredito e ficamos muito satisfeitos com o resultado do leilão. Eu acredito que, na questão do ágio, está dentro das expectativas, porque dependeu principalmente das faixas destinadas ao serviço móvel, que é as quatro faixas compradas pelas próprias empresas que estão aqui. É uma coisa importante, que nenhuma operadora móvel ficou de fora desse processo. Isso é muito importante, porque nós vimos que todas elas apostaram, de alguma maneira, de buscar o 4G. Então, portanto, não dá para avaliar se o ágio foi pequeno ou grande, até porque nós não teríamos como fazer isso anteriormente. Então, nós fizemos o melhor trabalho possível em termos de valor. Existem obrigações ao redor de R$ 3 bilhões por ano nos próximos 15 anos para cada empresa fazenda no 4G, porque essa é 15 anos de frequência. Existe um investimento de, mais ou menos, R$ 400 a R$ 500 milhões nos próximos 15 anos também para a zona rural. Então, na verdade, nós estamos falando de um rolê muito maior que isso, se você contar as outorgas, o preço da outorgue em si, com os investimentos que vão ser feitos. Você tem aí próximo de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões de investimento para melhorar essa tecnologia. Eu acredito que todas as empresas estão fortes em relação a isso e acreditam no mercado do governo. Então, portanto, eu não vejo essa questão do ágio como uma questão fundamental. Eu falei com o Bruno que as sobras, a gente faça uma análise melhor até, junto, talvez, com R$ 3,5. Isso, evidentemente, que não está nem decidido, ainda não precisa fazer um estudo. Talvez a gente pensar na atração de pequenos investidores regionais, que é importante. Eu queria só colocar a questão do Bruno. Eu acho que tanto a Sky como a Sunrise são empresas que estão chegando, na verdade. A Sunrise está chegando agora, a Sky também está apostando em banda larga no modelo fixo, que é uma banda larga também de quarta geração. E eu acredito que, na segunda rodada, conforme for o mercado, eu acredito que terá, inclusive, atratividade também desses grupos, que já começaram a consolidar os seus fluxos de caixa, dos seus balanços, possam ter, inclusive, condições mais favorecidas da discussão do leilão. Essa questão da garantia, inclusive, no fato, nós fizemos algumas discussões com a área do Bruno sobre a questão dos valores das garantias, até comparar com outros setores. Nós fizemos esse debate. Mas, como o Bruno colocou, é muito importante a gente garantir a execução do projeto. Isso é muito importante. Eu estou falando isso agora porque, na verdade, surgiu essa questão agora. Nós estamos trabalhando no 3,5, junto com a comissão de órbita lá, discutindo o melhor caminho do 3,5. E nós temos uma reivindicação da Associação Brasileira de Provedores, a Mente. Então, a discussão que eles estão oferecendo serviço e gostariam de ter possibilidade de entrar nesse mercado também do 3,5. Então, nós vamos ter que fazer uma análise apurada disso. Vamos ter que estudar essa questão, de novo, voltar isso para um debate noutrobral de contas, ver qual é a forma de trabalhar isso. Porque, inclusive, as grandes empresas, as móveis, não vão ter interesse diretamente no 3,5, talvez em algumas regiões só. Eu acho que dá para a gente, já no segundo semestre, tentar trabalhar essa questão conjuntamente. Eu acho que é uma questão importante, porque o interesse nosso é promover serviço. Muito mais do que arrecadar, é promover serviço, competição. E eu acho que os seis pães que participaram do Leilão 4G, mostra que nós temos condições de muitas empresas. Embora tenha comprado menos lotes, até comprou mais lotes que a Vivo, que comprou um só, mas a Vivo disputou outro lote. Mas eu acho que é um fortalecimento do mercado, porque você tem seis pães que vão atuar na banda larga 4G. Mas que é um avanço razoável.